Um suspeito de tráfico morreu e outro foi baleado durante uma abordagem da Polícia Civil em Palmeirópolis, na região sul do estado. Segundo a polícia, antes da troca de tiros, houve uma perseguição e os suspeitos fugiram em alta velocidade até caírem em uma vala às margens de uma estrada vicinal. O confronto aconteceu na terça-feira. O delegado-chefe afirmou que as equipes receberam informações de que dois homens iriam entregar drogas em uma estrada rural da cidade. Os agentes foram até o local informado e encontraram um carro com os dois suspeitos. Segundo a polícia, os agentes tentaram fazer a abordagem e os criminosos fugiram, dando início à perseguição. Pouco tempo depois, os criminosos perderam o controle e acabaram caindo em uma vala às margens de uma estrada vicinal próximo ao local conhecido como Trevo da Seringueira, na divisa dos estados do Tocantins e Goiás. A polícia afirmou que os agentes tentaram fazer a abordagem novamente, mas que desta vez foram recebidos a tiros. Os agentes revidaram e balearam os dois suspeitos. Os indivíduos foram socorridos pelos próprios agentes e levados para o Hospital Municipal de Palmeirópolis, onde o homem de 26 anos foi declarado morto. O segundo suspeito, de 21 anos, foi transferido para o Hospital Regional de Gurupi, onde passou por cirurgia e não corre risco de morrer. No local do confronto, a polícia prendeu uma espingarda e uma garruxa, ambas de fabricação caseira, além do carro. O suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, tentativa de homicídio contra os agentes de segurança e porte irregular de arma de fogo. Assim que tiver alto do hospital, ele será levado para a unidade penal de Gurupi.